A cameira é pela quarta edição consecutiva a fornecedora oficial de rações para o gado de corte e leite na área da pecuária do 33º Horte Grangeiros. Dentro da programação oficial do evento, a equipe de nutrição animal realizou palestra na Casa do Leite, com a presença de produtores locais, autoridades e membros das comissões do Horte Grangeiros, destacando a importância de uma nutrição de qualidade associada à melhoria genética do rebanho. Cameira Nutrição Animal. Nutrição de qualidade, resultado garantido. Comeira Nutrição de qualidade, resultado garantido.